Firmo de Tipasa, morte em 552. Não sabemos ao certo ano do seu nascimento, apenas o da sua morte que disseu em 552. Firmo de Tipasa, também chamado Firmo Danumídia, foi um bispo e primaz bizantino do século, ativo na África no reinado do imperador Justimiano, entre 527 e 565. Aparece pela primeira vez em 544, quando esteve entre os bispos que não aceitaram o édito imperial que impôs o banimento dos três capítulos no Ocidente. O Papa Vigílio, entre 537 e 555, sucumbiu à pressão, provocando a reação dos bispos africanos, que conveniaram em Cartago em 551 concílio no qual foi excomundado. Justimiano convocou a Constantinopla seus líderes, dentre eles Firmo, Reparato de Cartago, Primazio de Adrumeto e Verecundo de Junci. Firmo acatou as ordens e foi permitido regressar para sua sé, porém faleceu na viagem de regresso.